Jornal da Manhã Amor vai tocar depois que eu te abraçar E você vai me amar, a mim se entregar E vai querer voltar pro calor dos braços meus E eu vou, clube eu sou Se sou no chão e você não vem Dói demais, sente a falta que você me faz Rubi vai me levar, Rubi vai me mostrar Rubi nessa canção é tudo que eu tenho pra te dar E eu vou Rubi eu sou Rubi eu sou Te levar nas dimensões É conquistar o seu coração DJ Gilmar é quem vai conduzir O som que bate forte em mim Sinta essa explosão Dentro do seu coração Igual a todo amor A tudo que eu sinto por você E eu vou Rubi eu sou 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 O que eu sou O que eu sou